Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tudo certo, tudo certo